Naquele tempo, estudando no Colégio São Luís, certo dia eu vim caminhando da Avenida Paulista para a minha residência, na Alameda Casa Branca, desde o Colégio São Luís, a Bela Sintra, e quando chegamos, estava com um grupo de amigos e chegamos na porta do Colégio Pais Lame, acho que havia uma certa rivalidade entre os alunos de um e outro colégio, e eu estava assim, passando um, e um estudante lá do Pais Lame chegou para mim, e eis que um estudante do Pais Lame chegou para mim e falou O que é que você está olhando? E avançou sobre a mim e nós deitamos, rolamos no chão e eis que então, ao passar ali, e daí então rolamos no chão e eu fiquei assim um pouco ensanguentado e cheguei em casa e me lembro que meu irmão Paulo, o que eu estava falando no telefone agora, que dois anos e meio mais do que eu, chegou e me viu assim, e falou, quem é que bateu em você? E foi até lá e acho que procurou descontar o que tinha havido, mas naquela época, então, eu era relativamente magro e tudo, mas diante daquela situação, eu me lembro de ter perguntado ao meu cunhado, casado com a Vera, minha irmã, Agnaldo de Araújo Góes, será que você conhece algum bom instrutor de boxe? E ele me apresentou, Lúcio Inácio da Cruz, e daí, desde os 15 até os 21 anos, eu, em casa, pedi aos meus pais, porque tinha um quarto no porão de casa que deu para, assim, colocar um puximbol, um saco de areia, um espaço para pular corda, para fazer a sombra, o rim, e, então, passei a ter duas a três vezes por semana aula de boxe, de ginástica e tudo, e quando cheguei, assim, aos meus 20 para 21 anos, 1962, assim, 1941, o meu treinador falou, olha, eu acho que você está lutando muito bem, acho que seria bom você fazer o campeonato de estreantes de boxe, de pugilismo, da Gazeta Esportiva, e eu topei, e eu realmente estava lutando bem, e a primeira luta foi no ginásio Wilson Russo.